O baixinho era diferenciado, né? Igual Edmundo, diferenciado. Os caras que são craques, né? E o treinamento tinha que ser à tarde, né? Para ele, né? Na parte da manhã era difícil, né? Então a gente já entrava para o campo, né? A gente até comenta isso. Peguei ele lá. Um cara que eu tinha que pensar, nós que jogávamos juntos, né? Tinha que pensar primeiro do que ele, falar a verdade, né? Quando a bola vinha na gente, a gente tinha que pensar primeiro do que ele. Porque quando a gente já pensava em dar a bola a ele, ele já estava lá. Já estava no lugar certo. Lá na frente, né? Ele é muito inteligente. Muito. Muito inteligente. Então a gente já subia ali para o... A gente subia do campo, né? Do vexário para o campo e ficava esperando baixinho. O treino só começava quando ele aparecia, porque ele ficava na bicicleta lá primeiro, lá na sala de musculação lá embaixo, né? Fazendo aquecimento, ficava na bicicleta, né? Fazia aquecimento. Aí o treino só começava quando ele subia para o campo. Mas o pessoal até brinca comigo, né? Graças a Deus, André, a galera brinca dessa, da nossa... Pô, tu se deu bem só com os doidos, cara? Só com os malucos que tinham a vaidade. Pô, me dei bem com todos eles, cara. Com o Edmundo, com o Romário, com o Felipe, com o Pedrinho. Quem for ali que tinha uma... Fala a verdade, era diferenciado, né? É, mas você não conviveu com os dois ao mesmo tempo. O Romário e o Edmundo, né? É, não convivei, não. Foi um de cada vez. Foi um de cada vez. Ainda bem. Não, eu peguei ainda um pouquinho. Ah, você pegou um pouquinho os dois juntos? Peguei, peguei os dois juntos, poxa. Peguei os dois juntos. Não foi o período que você estava no Bahia? Não, aí depois eu voltei e ainda peguei. Foi antes ou depois? Acho que antes um pouquinho eu peguei os dois juntos. Ah, então foi. Peguei, peguei os dois juntos ainda, poxa. Então você sai do Vasco para o Bahia e ainda pega um pouquinho do estadual. Peguei ainda. Isso, peguei. Isso aí. Então é isso. Peguei os dois juntos, poxa. Ainda tive a oportunidade de jogar ainda um pouquinho do... Alguns jogos do estadual. Foi isso mesmo. Aí tinha... Sempre o rachão. O peladão antes do... Se a gente jogasse no domingo. Sábado. No sábado tinha aquele rachão, né? A peladinha. A peladinha. Só que tinha um time de Edmundo contra o time do Romário, poxa. E você jogava em qual? Pô, era do time de Edmundo, porque Edmundo já estava na época. Que era a nossa galera, o Felipe, a galera dele. Teu parceiro. Teu parceiro, a galera toda, né? E depois chegou o Romário. Então ele montava o time dele, Edmundo. E os dois não se falavam, falavam a verdade. O Romário não falava, não tinha, né? Aquele contato direto com Edmundo. Aí quem falava pelo Edmundo era o Felipe. Ah, é? É. Era o capitão do time? Era o capitão do time. E quem falava pelo Romário, você lembra? Não, ele mesmo. Ele que falava. Ah, ele que falava. A gente falava o time dele. Ah, porque eles não se falavam. Ah, foi o Felipe que ia lá falar. É, o Felipe que ia lá falar. Que isso, cara. Que loucura, né? Isso é muito doido. E olha o Felipe, que também é um cara de personalidade forte. Isso aí. E a gente ali no meio, né? Pô. Pô, irmão. Como que a gente vai ficar por um lado e por outro? E se os caras aqui falam a verdade... Quem não está comigo está contra. Os caras que, porra, mandavam a falar a verdade. Ser realista, mandavam no elenco. Aí, peladão, né? Só que a gente mais antigo, antes dele chegar, como você falou, estava na galera de Edmundo. Depois ele montou o time dele. Foi até engraçado. Nisso, o Maricá foi mal pra caramba no peladão e perdemos pro time do Romário. E o Maricá fazia parte do time de Edmundo. Aí o Edmundo falou, Felipe, ó, semana que vem, falou pra gente, ó, Maricá está fora, hein? Olha só. E a gente, pô, fui passando a semana toda, na outra semana até o peladão. E a gente doido pra chegar logo esse peladão pra ver qual era a novidade. Peladão era quase um jogo, né? Foi bom e porra aí. Porrada comia, amigo. É mesmo? Porque se você fosse mal no time do Edmundo, tu não ia jogar no time do Baixinho, no time do Romário. E quem fosse mal lá no Romário, Edmundo, não contratava. Não pegava. Olha a rivalidade, irmão. Não contratava é ótimo. Olha só, pra tu ver. Não chamava pra jogar. E a gente dava vida, né? Claro. Pra sair daqui, não, vai. E o Antônio Lopes ficava do lado, olhando. E quem apitava era o falecido Silveira. Silveira. Silveira, caramba, gente boa. Tem até o filho dele, amigão nosso, irmãozão nosso. E o Silveira que apitava. Pô, e o Romário xingava o Silveira, Edmundo xingava o Silveira, quando era, porra, apitava. E os dois eram pra cima do Silveira. Aí o Silveira também levava na esportiva, xingava eles. Baixa a bola, isso aqui. Daí, porra, aquela discussão. Aham. Porra, o Maricá foi mal, irmão. No time do Edmundo. No time do Edmundo. Aí, porra, a gente se reuniu, né? Aí o Felipe distribuindo os coletes, né? Passava assim na roda, né? Aí o Maricá ia, onde está você? Passou pelo Maricá. O Felipe não deu colete pro Maricá. Aí, deixa eu baixar a cabeça assim. Fala, caraca. Será que o Maricá não vai jogar, não? Olha só, peladão, hein? Recreativo. Aí Edmundo, Maricá, vai jogar, não? Vai pra lá. E ele não falava o nome do Romário, né? Vai lá pro lado daquele cara lá. Joga no time dele. Aí o Maricá, porra, não. Foi mal pra caralho aqui, porra. Vai jogar aqui, não. Vai pra lá, vai pra lá. Pode jogar no time dele. Aí o Maricá foi pra lá, irmão. E a gente tá olhando, né? Que a trave, não sei se você lembra, botava a trave de um lado. Era só a metade do campo, peladão, recreativo. Lembro. Uma trave ficava lá nas cadeiras e a outra... Na arquibancada. Na arquibancada. Aí botava, fazia a marcação ali. Aí o... Aí o Maricá foi andando. Não, beleza. O Maricá achando que tava com moral. Foi lá pro lado do Romário, né? Aí o Maricá foi pra lá. Aí a gente tá olhando, né? Porque olhamos de longe, né? Aí o Maricá chegou lá na roda. Aí a gente só viu o sinal assim, o sinal. Aqui não, Romário. Vai pra lá você. Aqui tu não vai jogar, não. Cacete. Foi. Aí ele voltou. Aí ele foi no Antônio Lopes, cara. Aí o Antônio Lopes. Pô, professor. E a gente riu, né? Quem me quer? Pô, o Romário não quer que eu jogue. Ele de mundo não quer que eu jogue. Aí o Lopes falou pra ele. Pô, nunca vi aquilo na minha vida. Eu falo nada. A gente fala na resenha. Sabe o que o Lopes falou pra ele? Vai correr, Maricá. Coitado do Maricá. O Maricá ficou correndo, peladão todo. Até o nosso recreativo terminar. O Maricá não jogou no time nem do Edmundo, nem do Romário. Pô, aquela cena ali. Aí a gente guarda pra sempre. E o Maricá sofreu na mão do Lopes, né? Isso, sofreu. Volta, Maricá. Vai, Maricá. É, era o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Cara, é muito legal esse ambiente, né? É muito bom. Eram craques, né? Jogadores que realmente, como você falou, mandavam no elenco, né? Mandavam, cara. O Eurico, ele era o cara. O Lopes estava ali. Mas a vontade do Edmundo e do Romário era a vontade que prevalecia no Vasco, né? É verdade. E você acha isso hoje em dia, olhando pra trás, assim, era saudável pro ambiente? Pra gente, era. Pra vocês, era? Era. Porque passava, assim, aquele clima, né? No caso, o pessoal ser mais competitivo, né? Uhum. Pô, e a gente, é o que eu falei, a gente não aceitava não jogar. Mesmo sabendo que tinha um cara, tem uma história do caramba na minha posição, mas a gente buscava a nossa espação pra gente, era o clima, no caso, contagiava a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho